Oi gente a receita de hoje é um delicioso cheesecake. Vamos usar 400g de bolacha de maisena, 200 a 250g de manteiga ou margarina de boa qualidade. No liquidificador vamos triturar essas bolachas até ficar um pozinho mesmo. Tem que ficar bem fininha igual uma farinha mesmo e agora vamos colocar a manteiga ou a margarina aqui dentro. Eu vou colocar as 200g e vou mexer para ver se dá o ponto. Se não chegar no ponto que eu quero, eu coloco um pouquinho mais de manteiga. Vai chegar uma hora que você vai ter que colocar a mão na massa. Eu não usei 250g de manteiga, eu só usei umas 200g mesmo. Vocês podem ver que sobeu um pouco. E o ponto é esse gente, quando vocês pegarem a massa, apertar na mão e conseguir fazer esse bolinho é porque chegou no ponto certo. Mas se sua massa estiver esfarelando muito, você precisa colocar um pouco mais de manteiga. Essa forma tem um fundo removível. Eu forrei essa forma com papel manteiga e agora vamos colocar a nossa massa aqui dentro. Primeiro vamos fazer a base para o cheesecake e vamos levar para assar. Só forramos o fundo. E agora com o garfo, vamos fazer alguns furos para poder tirar o ar. E vamos levar para assar a temperatura do forno a 150 graus por 15 minutos. Para o nosso creme vamos usar 150g de Queen Cheese, 2 limões e uma lata de leite condensado. Nessa vasilha vamos colocar uma lata de leite condensado, os 2 limões e as 150g de Queen Cheese. Depois que o nosso creme estiver pronto, vamos colocar em cima da massa e vamos levar à geladeira por 24 horas, até pegar a consistência para a gente poder tirar da forma. Caso você não queira esperar as 24 horas, você pode adicionar agora uma gelatina incolor sem sabor, já hidratada, com as instruções da embalagem. E agora vamos bater na batedeira até misturar bem e formar um creme. Vocês podem ver que fica um creme bem consistente. O próprio limão, a acidez do limão vai gelatificar o nosso preparo. Na geladeira de um dia para o outro, com certeza ele vai ficar bem firminho. E vamos colocar o nosso preparo aqui. 24 horas na geladeira. Olhem como ficou lindo, gente. E vamos finalizar com um pouco de geleia de morango. E vamos também colocar alguns morangos por cima. E aqui está o nosso resultado final. É uma receita muito simples, mas muito saborosa. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fique com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.